É verdade, porque eu falo que ela foi marcante para mim também, porque o Cruzeiro vinha de um título internacional há muito tempo que não tinha ganho, então aquela Supercopy de 91, ela trouxe a lembrança da Libertadores que o Cruzeiro tinha conquistado antes, então assim, também é um reflexo daquilo lá, então para a gente também, porque o próprio adversário nosso era um adversário de alto nível, tanto é que eles tinham nove jogadores da seleção da Argentina naquela época, e pelo placar que nós fizemos lá, que foi feito lá, nós perdemos de 2x0 no campo deles, e para uma decisão, a gente sabe que se levar uma decisão com a vantagem de dois gols, não é fácil, qualquer jogo que vai conseguir reverter isso aí, então eles já vieram com essa confiança de ter o título na mão, e nós, mesmo tendo que fazer 3 gols, nós estávamos com uma autoconfiança enorme naquele dia, o nosso time naquele dia parece que deu um clima, deu um ar positivo, uma corrente positiva, e realmente não sei o que aconteceu, que tanta energia e vibração dentro de campo que nós tivemos, eu posso falar uma coisa para vocês, nós fizemos 3x0 naquele jogo, e eu tenho quase a convicção e a certeza, se nós precisássemos de 4x5, nós teríamos feito isso também, tanto era, sabe, a dedicação e o jogo empolgante que deu naquela noite, e ainda mais porque naquela oportunidade, eu tinha felicidade de fazer o primeiro gol, que deu início, sabe, que deu abertura, para a gente conseguir fazer mais gol, porque se desse tempo, ainda mais de passar alguns minutos, ou deixar para o segundo tempo, eles iam vir com um time mais fechado, e seria bem difícil o Cruzeiro conseguir fazer essa marca de gols, essa diferença de 3 gols que tínhamos que fazer, sem ir para os pênaltis, então essa abertura do primeiro gol, naquele momento, sabe, deu uma confiança enorme para nós, e para eles um pouco de segurança, e graças a Deus o Cruzeiro conseguiu tirar vantagem dessa, e conseguiu essa grande vitória, né. Eu estava lendo ainda sobre a Supercopa, Odimar, aqui na fase anterior, diante do Olímpia, entrevistamos o Nonato aqui outro dia, né, e o Nonato, ele acaba fazendo gol, aí sai para comemorar, provoca a torcida adversária, e quem foi o apaziguador dessa aí foi o Ademir, você era mais cabeça no lugar, por isso foi lá apaziguar, Ademir, como é que foi esse episódio? É que assim, às vezes assim, essa coisa é uma coisa de natureza, eu sempre tive isso comigo, eu brigava dentro de campo pela bola, eu sempre tentava colocar na cabeça do jogador, eu sei que às vezes no momento quente, sabe, às vezes uma confusão, o sangue sobe, né, mas eu conseguia sempre, em todo momento da minha carreira, eu conseguia manter esse momento sempre ser tranquilo também, mesmo que eu ficava bravo, o sangue esquentava, levar uma pancada, ou um cotucão, ou uma entrada violenta, mas eu, graças a Deus, eu posso confirmar uma coisa para você, eu nunca fui expulso numa partida por revide, eu já fui expulso uma e outra vez, às vezes por dois cartões amarelos, né, no jogo, ou por uma obstrução de jogado, uma falta, mas nunca por revidar ou agredir alguém dentro de campo, então assim, essa coisa eu carreguei toda a minha vida, então eu tentava passar para aí, para o grupo, sempre isso aí, porque você perder um jogador por causa de um revide, é um prejuízo muito grande, é muito maior do que às vezes você evitar de fazer uma falta, levar um vermelho, e não deixar a adversária fazer um gol, daí é outra história, então como eu tinha ainda mais essa liderança de capitão, a minha preocupação sempre foi deixar os jogadores com tranquilidade dentro de campo, então a gente vinha fazendo esse trabalho durante a semana, e uma coisa eu vou dizer para vocês, o clube, o time, quando quer ganhar, as peças todas têm que, sabe, estar bem entrosadas, sabe, o ambiente positivo, o ambiente que a gente consegue fazer no grupo, isso traz grandes resultados dentro de campo.